Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, que hoje vai reproduzir uma parte da entrevista do presidente Romildo Bolzano Júnior, exclusiva para o nosso preliminar, a imagem do futebol, que vai ao ar aqui na Ubra, entre 1h45, hoje foi até as 2h da tarde. Mas o presidente falou muito, falou sobre as prováveis saídas, a necessidade de vender jogadores, a situação da parceria com a Arena, que deve se clarear em dois ou três meses, o que ele vai fazer na sua vida política no futuro. Mas eu não vou contar tudo o que ele já disse, se você já acompanhou, está bem. Mas quem não acompanhou, nós vamos reproduzir em parte e também está aí no seu Facebook, facebook.com.br, Luiz Carlos Reque, você vê ao vivo, tanto o preliminar quanto o Cadeira Cativa, e depois pode assistir ao longo do dia. O presidente do Grêmio falou também da situação do Internacional, achando que é quase impossível o Internacional não subir, por um simples motivo. Ele acha que o Internacional é o grande da Série B e que todos os outros ficam muito distantes. Daniel Cravo, advogado do Internacional, afirma que as perícias feitas pelo Inter destroem as perícias feitas pelo STJD. Não houve falsificação. E até o próprio auditor, que é uma mala, o tal do Mauro, o delegado Mauro esse, admite que não foi o Inter que modificou os e-mails, porque agora está se usando esta palavra, modificou os e-mails. O Grêmio tem acerto bem encaminhado para a renovação do Luan, novo vínculo deve ir até o final de 2019. Contrato do Guto Ferreira ontem, em primeira mão, aliás, quando surgiu o nome do Guto Ferreira, eu já esclareci, ele tem contrato até o final do ano com o Internacional renovável por mais um ano. Não é um contrato de um ano e meio. E acho que isso é bom para os dois lados, porque esse é um ano emblemático para o Internacional. Não pode fazer um contrato de um ano e meio com o técnico que tem a obrigação de subir. O Inter tem a obrigação de subir e o Guto sabe disso. Senão não vai haver nem clima para ele continuar no ano que vem. Se fosse um contrato de um ano e meio, seria um contrato pouco inteligente para usar um eufemismo. Lateral Júnior, ex-Grêmio que está no São Paulo, pode ser negociado com o Ajax. Notícia que surgiu ontem lá em São Paulo. Aliás, o São Paulo está vendendo vários jovens. Não é só o Júnior, o São Paulo está se desfazendo de vários jogadores que recém começaram a carreira. Esse Júnior foi vendido por 500 mil. Hoje o presidente até nos dizia fora do ar, pois é, mas alternou bons e maus momentos. Às vezes tinha problema de comportamento e tudo mais. Edilson e Maicon podem voltar ao time contra o Vasco da Gama na arena. O presidente convocou aí o torcedor tricolor a se fazer presente. O problema todo é o seguinte, na direita Léo Moura vai bem, na cabeça da área Michel está se firmando. Então é difícil essa disputa de posição. Como disse o Renato, é a bronca que ele vai ter que administrar. Isto é inevitável. Time que entra em campo contra o Juventude, voltando ao Internacional, será encaminhado no treino, ainda já foi encaminhado no treino da tarde, mas, como bem disse o Guto Ferreira, o Internacional ainda vai trabalhar muito na concentração. Quer dizer, daqui a pouco faz a observação de campo, observa o adversário, pode mudar ainda alguma coisa de última hora. Por isso foi encaminhado no treino da tarde o Zago. O Guto faz várias observações, perdeu o Gutierrez, já experimentou, inclusive, uma alternativa diferente num 4-2-2-2. Enfim, da maneira que ele diz que gosta de jogar de forma ofensiva, com marcação alta e os jogadores se dedicando ao extremo dentro de campo. O goleiro Tiago Machovski, Mazaropi, há poucos dias aqui no preliminar, disse que é o melhor goleiro que o Grêmio tinha. E aí eu perguntei, melhor que o Groi? Ele disse, melhor que o Groi. Está deixando o Tricolor. Tinha um acerto, tinha um contrato, terminou, está indo embora. Inter acerta com o Moledo, mas os gregos voltaram atrás e estão travando a negociação para a vinda desse zagueiro. Aliás, o Internacional contrata zagueiro tipo o consórcio da Sinocerra. É um por lance e outro por sorteio. Mas também como vem, vai, né? O Neres veio e já foi. O Paulão já foi. O Hernando pode ir. Enfim, o Eduardo voltou do Náutico, ficou um tempinho aí, foi de novo. Então, é tipo bumerangue esse negócio do zagueiro do Internacional. Ou com sorte da Sinocerra, um por lance e outro por sorteio. Grêmio em 2017. 29 jogos, 15 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. 54 gols pró, 25 gols contra. Aproveitamento, 62%. Artilheiro Lucas Barrios, com 11 gols. O Internacional, em 2017. 31 jogos, 2 a mais que o Grêmio. 15 vitórias, 10 empates, 6 derrotas. 49 gols pró, 28 contra. Aproveitamento, 59%. Até que no índice de aproveitamento, o Grêmio Internacional estão parecidos. Ambos perderam o campeonato estadual. E o Inter já está eliminado de uma competição, que é a Copa do Brasil. O Grêmio segue nas três. Artilheiro Brenner, com 13 gols. Até em termos de artilharia, há uma paridade de Grêmio de Internacional. Mas o Lucas Barrios está sobrando no time do Grêmio. E o Brenner agora deve, de novo, ser mais bem observado pelo Guto. Porque houve uma certa instabilidade do zago no final. Uma hora o Brenner era completamente titular. Outra hora era completamente descartável. E o Brenner está tentando recuperar esse lugar ao sol. Vamos projetar também os jogos da Série B. Hoje tem jogos da Série B que interessam ao Internacional. Amanhã tem jogos da Série B. Amanhã tem jogos da Série A. Domingo tem jogos da Série A. O Internacional vai ter um jogo com outra juventude. Quase que eu digo clássico. Os dois estão na Série B. Mas um bom jogo para o torcedor comparecer. Eu estou decepcionado com a estimativa que estão fazendo. De 15 mil. Tem que dar 35 sempre. Ou o torcedor do Internacional só vai contra times grandes. Ou quando acha que é líquido e certo que vai ganhar como era contra o ABC. Que o torcedor achava. Não. O torcedor tem que ser parceiro do Internacional. Tem que dar 20, 25, 30 mil. Como na Arena também. Contra o Vasco da Gama. O torcedor não pode contar com o ovo. Esse time do Vasco pode não ser tão forte. Mas é um time experiente. Então o torcedor tem que ajudar. Tanto o Internacional quanto o Grêmio. E o Inter com ingressos promocionais. Por favor. Já voltamos. Estamos de volta. Já com a presença do Evandro Krebs. Conselheiro do Grêmio. Esperando o César Schunemann. Diretor de futebol feminino do Internacional. Aliás, senhor Evandro Krebs. Eu nunca vi uma coisa igual na minha vida. O time da tradição do Grêmio. O peso da camisa do Grêmio. O Grêmio conseguiu ganhar uma no futebol feminino. Empatar uma e perder 12. Não, não tem. Não tem precedente na história. Eu não sei onde é que o Grêmio arrumou tanta guria ruim. Olha, tem que fazer um esforço para arrumar um time tão ruim quanto esse do Grêmio. Não, eu estou irritado com isso. Ia jogar com um time da Amazônia, perdia. São Francisco, não sei onde, perdia. Vitória do Pernambuco, perdia. Fiquei com pena do Jura. Agora, eu não sei quem foi que selecionou. Não deve ter sido o Jura. O Jura entende de futebol. Mas, pelo amor de Deus. Essa foi uma pergunta que me faltou hoje para o presidente. Porque eu ando irritado há dias com esse negócio. O Grêmio foi rebaixado no futebol feminino. Não, não tem rebaixamento, Ré, que está louco. Foi. Vai jogar a Série A2 junto com o Inter. Porque o Inter conseguiu também uma proeza. Daqui a pouco veio o César Schunemann. Não sei se é da época dele, mas acho que ele entrou depois. Mas o Inter entregou tudo lá para a Duda. E perdeu o prazo de inscrição para o campeonato. Olha, se contar ninguém... Olha, já está, hein? Até o dia tal. E for deixando. Não sei se o Inter não tinha elenco para jogar. Não sei o que que houve. Mas é um começo. É um começo. É, realmente. Há que se entender. Mas fica essa história, né? Fica, ah, naquele primeiro ano, jogando contra times fracos. Não pode ser rebaixado. Perder 12 na sequência. Mas nem a portuguesa de Lagoa Vermelha... Aliás, eu não posso ficar muito me frescando com esse negócio português. Que um dia a portuguesa veio jogar uma preliminar com o time B, o C do Internacional, o Juvenil, aqui. E eu passei a semana inteira me balaqueando. Vamos ganhar deles no Beira Rio, que está... Jogo preliminário é nosso. Aí, está... Tinha um repórter acompanhando na beira do campo. 1 a 0 o Inter. 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0. 12. 11. 11 a 0. Tomamos 11 do Inter. Nunca mais a portuguesa de Lagoa Vermelha voltou. E o Grêmio... Não, fala aí. 11 a 0, isso é provalecimento. É, é provalecimento. Deve ser multado o Internacional. Onde já se viu jogar tanto assim contra a portuguesa, né? E o Grêmio ganhou a primeira na estreia da Série A1. Empatou a segunda. Empatou a segunda e depois a série de derrota. Mas foi o que eu disse. Parece papagaio agora, repetindo os troços. Esqueci essa feira. Você disse fora do ar, né? Não disse no ar, na abertura agora do segundo bloco. Não, porque ele estava na pesquisa ali. Ele estava buscando, por exemplo, a terceira partida foi 5 a 0 para o Corinthians em Porto Alegre, no CTL Dourado. Sim, sim. Mas ali, ainda vá lá. Aí vale o argumento do nosso colega aqui, Tiago Lopes, que o time estava em formação, foi formado só em setembro, né? A Chapecoense, que foi formada agora recentemente, estava ali ontem peleando com o Cruzeiro. Foi desclassificado porque, não sei se foi o problema com o Rui Costa. Aliás, o Rui Costa está com moral, merece, foi campeão catarinense, tudo certo. Eu já reconheci aqui. Mas aquela coisa de colocar em campo um jogador na marra na Argentina... Ah, aquilo ali eu não consegui entender. Não, eu não entendo. Eu não entendo. Isso aí me lembrou muito uma outra situação, que a do preto do Novo Hamburgo avisaram. Se botar, vai perder os pontos. Perdeu, e ali nunca mais o Novo Hamburgo se recuperou, agora que ganhou o título. Ficou um bom período sofrendo. E, sendo avisado antes, não bota. É, falei inexplicável. Pelo amor de Deus. Ia perder um jogador no banco de reserva, só uma substituição, eu acho. Pelo que depois eu apurei. Botaria um que estaria no banco e perderia uma substituição. Mas não ia perder a vaga por VO. E aí o pior é o seguinte, ganhou o jogo lá, né? Ficou mais dolorido. Aí ganhou depois aqui do Zúlia. Estaria classificada a Chapecoense. E ontem o Rui invadiu o campo. Né? Quer dizer, eu ontem... Ah, fiquei chateado, porque todos nós sofremos com o episódio da Chapecoense. Aí o sujeito joga um objeto que está no olho do quarto árbitro. Que cena feia aquela. E aí aquele sururu todo no reservado ali. Pô, Wagner Mancini, que é um cara classificador. Rui Costa também, né? Um lorde, né? Aquele cabelinho todo. Né? Pô, para aí. Não. Não tô rei, né? O que é que tu tá rindo? Mas é o cabelo. Já viu o cabelinho do Rui? Pois é. O cabelo do Rui só não é mais... Se fosse um tempo antigo, você... Só não é... Eu diria que ele passou um Biorene ali. Bill Cream. Bill Cream. Só não é melhor do que o cabelo do Azambuja. Já viu o cabelo do Nilton Azambuja? O dia que tu encontrar uma dobra em qualquer casaco do Azambuja, o camisa é o meu... Do Nilton Azambuja. É a categoria, hein? Vou contar uma história aqui e já vou passar a bola pra ti, Ivan. Tô falando demais. É que eu tava esperando chegar o César pra fazer uma pergunta pra ambos. Me lembrei uma história do Nilton Azambuja. Luiz Henrique Benfica chegou pra Rádio Guaíba e tal, lá de Tubarão, já meio assustado, né? E chegou ali pra trabalhar conosco na Rádio Guaíba, se não me engano, em 87. E o Benfica tinha, ficou muitos anos, descobri três Copas do Mundo do Benfica, meu grande amigo, né? E é uma figura extraordinária, muito inteligente o Benfica. E aí chegou pra fazer setor no Estádio Olímpico. O Nilton Azambuja, solícito, cara legal, padedel, né? Chegou a dizer aqui, eu vou te apresentar todos os setores, até as fontes eu posso te contar, te entregar e tal, te levo em tudo que é lugar, te apresento os boleiros, te deixo bem familiarizado. Agora, isso no primeiro dia. No segundo dia, se eu puder, eu te ferro. Só que ele disse o palavrão que ele tradicionou. Como quem diz assim, ó, vai te acostumando. É, que aqui é que é. Vai te preparar. Não, pensa que eu vou ficar de cara negando no colo aí. Mas o Benfica se fez rápido e é muito talentoso, né? Tem um texto extraordinário. Falando do Benfica agora, Rec, eu lembro assim, eu lembro uma vez, era um final de temporada, assim, né? Início de temporada, final de ano. E aí o Benfica foi fazer uma entrevista comigo, querendo saber qual era a programação do futebol para o ano seguinte e tal. E conversamos, acho que uns 15 minutos, né? E o Benfica sempre, ele carrega com ele um caderninho, né? É, é. Caderninho e uma canetinha. Isso, isso. Eu não solava cinco minutos, o Benfica escrevia uma palavra. Mais cinco minutos, uma palavra. Bom, Rec, falamos 15, 20 minutos. Aí o Benfica terminou a entrevista, tinha três palavras escritas no caderninho. Javes. Tá? Eu assim, assim, o que será que vai acontecer? Que texto vai sair? Rec, no dia seguinte, duas páginas de reportagem. É impressionante, assim, a... Ele estava no Correio na zero na época. A capacidade profissional dele, né? O talento, né? Já estava na zero, né? Já estava, já estava. Foi em 99 ele foi para a RBS. Foi justamente o ano que eu fui chefe de esportes da Guaíba e o Benfica saiu. Porque uma coisa é que tu está falando e está todo mundo escrevendo ali, né, Rec? Agora, quando tu fala 20 minutos, o cara escreve três palavras, Tinha? Agora, o Benfica tem um texto muito claro também. A arte de escrever bem é a arte de escrever simples, né? Que o cara leia e entenda. Essa é a dupla famosa. Olha o cabelinho das outras. Vê se eu tenho razão, não. Não é um cabelo bem feito? Não. Ah, uma cara de bravo, hein? Não, cara... Estão sérios, estão sérios. O Rec está criticando, ele está um sério. Mas é de ontem? É de ontem, é? Não, é da apresentação. Ah, não, mas não era para estar tão sério, né? É, mas ali a responsabilidade... A foto ali é mais antiga, porque o Mancini está sem barba ali, ó. A Chapecoense é bicampeão estadual, né? Bicampeão. Foi o ano passado. Foi o ano passado. O ano retrasado foi o Argel que dividiu com o Joinville, né? Com o Joinville, exatamente. O ano passado foi a Chapecoense. Foi a Chapecoense. E o Guto é bicampeão... Não, o Guto não é bicampeão, porque perdeu o estadual agora para o Vitória lá. Aliás, para um técnico interino. Sabe o que eu sou? Eu sou um cara justo. Que quando começa um babá muito o ovo, porque ganhou isso, ganhou aquilo... Não, não, para para aqui. Para para aqui. A segunda divisão, o Bahia só ganhou na última rodada, porque o Náutico perdeu em casa para o Oeste. É, exatamente. Senão o Bahia não teria subido. O Guto teria dançado. O Campeonato Baiano, ele perdeu para um técnico interino. A decisão. E a Copa do Nordeste, ele ganhou do esporte que nós vimos contra o Grêmio, né? O esporte, claro, ali contra o Grêmio não tinha o Diego Souza, né? E que não é um time ruim, Rec. Não, tem jogadores bons. Aquele time do esporte, que jogou com o Grêmio ali, tem bons jogadores. Marquinhos, Osvaldo... O André. O André. Ah, então assim, olha. Mais o Diego Souza. É, com valores individuais agora. Não vamos do zagueiro, aquele goleador, Matheus Ferraz. É. Né? É, e o outro é o... O goleiro é bom. Mas era um time que estava muito desorganizado em campo, né? Ah, eu falei que esses dias aí que os narradores torcem. Ainda quando é um time local, por exemplo, o Grêmio jogou em Recife. O cara se identifica com o time da casa, não tem problema. O problema é quando joga, por exemplo, Internacional e Palmeiras. O narrador é carioca e está torcendo para o Palmeiras. Bom, aí é meio... E transmitindo para todo o país. E está torcendo para a emissora, que daí, de repente, classificando um paulista, pode vender cota mais cara. Bom, mas aí, aquele narrador começou a dizer, o Magrão é pegador de pênalti. Ele não apareceu na foto no pênalti do Fernandinho. Fernandinho tocou no ângulo. Que pênalti bem batido. Mas que pênalti para deixar o cara nervoso, não. Ele chutou pertinho no travessão. O D'Alessandro bateu bem o pênalti contra o Novo Hamburgo, mas bateu no travessão. Aquilo ali a gente chamava de furquilha, né? Furquilha, o Vitor Cuesta bateu bem o pênalti contra o Novo Hamburgo, mas bateu no travessão. Dois chutes no travessão, Internacional deu. É um pênalti perigoso esse que chuta no alto. Mas o Fernandinho bateu com consciência, né? Ele não deu um paulado. Ele bate bem, ele bate bem. Bom, nós temos aqui já algumas respostas do presidente Romildo Bolsa Júnior, mas eu vou deixar para daqui a pouco. E deixa eu dar uns destaques principais do dia. Eu estava falando há pouco aí do encaminhamento do time do Internacional e acabei não falando do time em si. Danilo Júnior, já gostei. O Júnior é melhor que o Danilo Silva. O Danilo Silva, se quiser se ajeitar, vai se ajeitar na zaca. E o Ortiz jogou bem contra o Palmeiras. Embora tenha feito um pênalti, né? Danilo Júnior, Ortiz, Cuesta e Carlinhos. Dourado, D'Alessandro, Denilson, Wendel e Potker. Nico. Aqui dá para dizer que é 4-1, 4-1 ou 4-2, 3-1, né? Se a gente partir do princípio que tem dois marcadores, dá para dizer que é 4-2, 3-1. Que o Wendel joga mais avançado. Porque o Carlinhos já joga empurrando o Wendel para frente, né? E se jogar pela direita o Edenilson, o D'Alessandro centralizado, pela esquerda o Wendel, né? E o Potker e o Nico na frente, dá para desenhar do jeito que quiser. Dá para fazer até o... Com o D'Alessandro e o Potker na mesma linha, com o Dourado centralizado, o Edenilson por um lado, o Wendel por outro. Dá para fazer... Não, pode ser o 4-2, 3-1, o 4-1, 4-1, o 4-2, 2-2. 4-5-1, porque se o Potker jogar por um lado, o D'Alessandro por outro, e os três marcadores mais... Fazendo mais a meia cancha em si, né? Não o vai e vem, se o Potker não vai voltar, né? Mas tem voltado, mas daí joga até os 15. Mas eu acho, Rector, eu acho que a ideia dele de montagem de time, ao invés do Zago, que estava jogando com três volantes, mais de marcação. É dois, né? Eu acho que ele vai jogar com dois volantes e mais um jogador de criação, né? Para fazer essa aproximação, o Luzandro ali com o D'Alessandro, mas um jogador que tem a capacidade de marcação também. Mais que o próprio Wendel. Eu não sei se quem não vai crescer agora com a chegada aí do nosso treinador, do Guto, né? Talvez seja o Sacha. Porque o Sacha, ele já tentou levar o Sacha para clubes que ele treinou em duas oportunidades. E o Sacha é... o Sacha teve o ano retrasado e fez um... Com o Aguirre foi muito bem. Foi muito bem. Eram os jogadores mais importantes daquele time da Libertadores. O Sacha não dá para avaliar o final do ano do Sacha. Porque ele tinha um problema no osso do pé. Ele estava jogando mal com um problema no osso, admitido pelos médicos. Aí ele não tinha outro jeito, fez a cirurgia. Voltou muito na finaleira, né? E não conseguiu contribuir. Agora, iniciou o ano também com dificuldades, né? Agora é que vai poder se avaliar exatamente o Sacha verdadeiro, né? Aquele Sacha, que não tem mais o probleminha no osso, que não tem mais... Claro. Porque ele ficou um tempo afastado, depois tentava voltar, jogava mal. Aí sumia até do banco, às vezes. E se ele chega duas semanas antes, eu acho que o Valdívia não sai. Ah, não sai. Não sai. Mas com certeza. Com certeza. É o jeito, né? Daqui a pouco o Zagos diz, olha, melhor para ti ir lá para o Atlético, vai fazer tua carreira. O Guto ia dizer, não, vamos fazer desse clube, é o nosso clube. Tu veio do Rondonópolis, eu vim do interior de São Paulo. Pois é, Rec, mas esse é o problema de deixar a política de futebol nas mãos dos treinadores. Porque se tu tens... Acho que o Inter não mudou isso. Se tu tens uma avaliação mais segura, mais precisa, tu não manda o Valdívia embora, cara. Pelo amor de Deus. É, eu depois, eu escrevi quem foi o... Como é que é? Eu não me lembro o que eu coloquei. Quem foi o gênio que mandou o Valdívia embora, eu escrevi no Twitter, e os caras começaram a me dar porrada. Aí, logo em seguida, me ligou um ex-dirigente do Inter. Olha, a informação que eu tenho lá de dentro é que ele disse que a segunda divisão ele não joga. E o cara me merecia tanta fé que eu coloquei. Ah, não joga porque ele sabia que ele não ia ter a oportunidade. Claro, ele era o terceiro, quarto reserva lá, Rec. Daqui a pouco também me passaram simplificando a história. Sim. Olha aqui, no Grêmio, por falar em escalação, eu até vou pegar a palavra do Evandro Krebs. Edilson e Maicon devem ou não voltar para o time? Ah, pois é. Não, eu acho que o Maicon é um jogador assim que ele é um ponto de equilíbrio na equipe do Grêmio, porque ele faz aquele vai e vem, a bola que rola no meio de campo, a aproximação. É um jogador que tem... Mas piorou sem ele? Tem personalidade. Melhorou. Não, agora com esse menino aí tendo, digamos, uma oportunidade de sequência, assim, realmente. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter calma também, porque todo jogador que está, por exemplo, nessa condição desse menino agora, ele vai ter oscilações. É, que a gente não pode imaginar que um jogador recém-chegado da base, ele vai entrar assim com aquela naturalidade e isso vai ser daqui para frente. Não, o Príncipe Chávez, nem se fala mais nele. É, isso aí, nem os super craques aí conseguiram isso, a gente sequer sabe, assim, digamos, a gente tem essa expectativa de que se trata de um grande jogador, mas eu acho que tem que ser paulatinamente, né? Agora, na lateral direita, na lateral direita, o Leonardo vem fazendo um grande campeonato, olha, é um jogador importantíssimo na estrutura do Grêmio. Aliás, tem um de volta aí, o Wallace Oliveira. Esse aí nós podíamos mandar para a Chapecoense, para quem trouxe ele lá. Quem voltou foi o Wallace Reis, que está voltando do exterior, o Wallace Reis está voltando para o Grêmio. É o Wallace Reis? O Wallace Reis, o zagueiro que foi emprestado. O Wallace Oliveira estava aí ainda. Isso, estava aí ainda. O Wallace Reis, que é o zagueiro que foi emprestado para a Turquia por falta de pagamento do clube europeu, está voltando. Reintegrado ao Grêmio. Troquei as bolas, tudo. Mas o Wallace Reis, é, o Grêmio tem três zagueiros e meio, né? Porque o Brescia está marcado. É jogador útil. É útil, para o grupo é útil. Claro, para o grupo sim. As competições todas que tem pela frente. Mas ele tomou o campão, né? Ele tomou o campão, ele tomou o campão. O Grêmio, o Grêmio deve ter recebido, senão o Grêmio teria ido buscar. Ele, o clube não pagava o salário dele, o motivo é calote, ele não recebia os salários em dia. Tem vicarista em tudo que é lugar, né? É. E aí o seguinte, Rec, dos jogadores que você estava citando antes, a tendência é que voltem até pelo que o próprio Renato diz nas entrevistas. Como eles não saíram por deficiência técnica e sim por lesão, eles vão voltar. Isso aí não me serve de explicação. Eles vão voltar. Melhorou ou piorou com eles ou sem eles. Como eles saíram, não interessa. Ah, um é capitão, ainda vai lá, tem peso, né? Os dois vão voltar. Mas por que tirar o Léo Moura para botar o Edilson? Outra, eles podem até voltar e melhorar ainda mais o Grêmio, né? Mas não há necessidade. Bota na reserva e coloca no segundo tempo contra o Vasco. Um deles... Contra o Vasco sim, mas na sequência contra a Chapecoense a tendência é que os dois joguem, pelo critério que o Renato tem adotado desde que ele voltou para o Grêmio. Se o jogador saiu por deficiência técnica, espera no banco. Se saiu por lesão, volta como titular e aí inicia a briga. Isso aí. Esse é o critério do Renato. E ele sempre utilizou isso. E ele pode até voltar, inicia o jogo, no segundo tempo... Sai no intervalo. O Renato tira, bota o outro lá e já na segunda, terceira partida, ele já faz a mudança. Daí ele depõe, mas ele realmente tem essa transiçãozinha, assim, que é a política da boa vizinhança, né? E ainda tem o seguinte, né, Rec? Normalmente, o Renato, ele já disse isso em entrevistas, que os jogadores só voltam depois de participar de um treinamento coletivo, que seria ontem. Como não foi possível realizar, eles não passaram por esse grande teste que o Renato gosta de fazer em treinamentos. Por isso, eles devem iniciar no banco. Muito bem. O Inter perdeu dois jogadores, na verdade, um ficaria no banco, que é o Marcelo Cirilo, e o William. Ambos lesionados não ficam à disposição para o jogo contra o Juventude. Aliás, um grande jogo amanhã no Beira-Rio. Eu já disse aí na abertura, eu não acredito que a torcida do Internacional, pelo que estão falando, 15, 20 mil. Não, tem que ir 40 mil, 35 mil. É confronto direto. Tem que parar com esse negócio. Ah, é o que o Inter tem. O Inter já não vai jogar com o Flamengo. Não vai jogar. Se só tivesse passado pelo Palmeiras, aí ia jogar mais três ou quatro grandes jogos. No mais, para o Inter, tudo é final de Copa do Mundo. A equipe do Grêmio realizou treino hoje com os portões fechados, por isso a gente não sabe exatamente o time que vai jogar. Mas, em princípio, começa o mesmo e depois vai mudando. Não sei. Eu digo em princípio porque tudo pode acontecer. Olha aqui. Amistosos internacionais. O Portugal joga contra a Chipre. Estados Unidos contra a Venezuela neste sábado. E na Série A, tem Coritiba e Atlético Paranaense, no meio da tabela. Fluminense e Vitória. Uma secadinha no Fluminense aí, mas o Fluminense também vai precisar se reabilitar, né? Eu estou dizendo em arre, a torcida do Grêmio, porque o Grêmio tem seis pontos, que é exatamente o que tem o Fluminense. E o Fluminense vai se reabilitar. Só que não tem dinheiro para investir, né? Para se reabilitar é com o que tem aí, que o Abelão já deu uma ajeitada boa. Corinthians e Santos, clássico paulista. Na Série B, 16h30. Amanhã tem Santa Cruz e ABC. Na Série B, por enquanto, que está começando, o bom é tudo empate. Santa Cruz e ABC. Luverdense e Criciúma, estreia do Luiz Carlos Vinc, como técnico do Criciúma. Vila Nova e Guarani, esses jogos, todos às 4h30 da tarde, um bom jogo, um bom horário para futebol, né? E às 7h tem Internacional e Juventude. Amanhã tem a decisão da Champions, então o cara começa a ver 15h para as 4h. No intervalo do jogo vai para o campeonato da Série B, ou para a 1h da Série A, que está aí em andamento no primeiro tempo ainda. E às 19h, já com tudo terminado, vai lá dar uma sequadinha. E às 21h, não tem jogo amanhã? Não tem, né? Vou buscar aqui. Não, não tem, não tem. A confirmação. Mas hoje, nesse momento, está acontecendo pela Série B, América Mineira e Paissanduta, 0x0. Peraí, peraí, onde é aí? Peraí, mas agora, né? No domingo, no domingo tem Cruzeiro e Chapecoense de novo? De novo, de novo. É, mas lá em Minas. É em Minas, agora. É, lá em Minas. Aqui, ó, no domingo tem amistosos internacionais Irlanda e Uruguai, bom amistoso, hein? Bom. Holanda e Costa do Marfim também, bom amistoso, essa Costa do Marfim não é boba. E na Série A, às 11h da manhã tem Flamengo e Botafogo, Havaí e Esporte, tem cara que já largou o sexo, é só futebol e futebol. O Sopa de Granada, normalmente é o nosso setorista do campeonato ucraniano. Eu achei que ele tinha largado o sexo, por isso que ele se estressou aqui com o doutor Aquino. Não, ele é o nosso setorista do campeonato ucraniano, do holandês, vai assistir esses amistosos internacionais. Não, às 4h da tarde tem Palmeiras e Atlético Mineiro, Grêmio e Vasco, Ponte Preta e São Paulo e às 19h tem Cruzeiro e Chapecoense. Mas o presidente fez um chamamento para a torcida do Grêmio, não pensem que esse jogo contra o Vasco é sopa. Não é, não vai ter papinha. Até pode ser que o Grêmio deu uma goleada e segunda-feira me toca em flauta. O Internacional tocou 6x0 no Vasco, ano passado não serviu para nada, mas tocou. Foi ano passado, foi. 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 Foi no começo do campeonato. O Unicão está vindo aí. Não, foi no ano retrasado. O Inter com o Vasco retrasado, ano passado estava na Série B. O Vasco estava na Série B, foi no ano retrasado. Foi no ano retrasado. É que o Argel chegou no segundo semestre, depois daquela hecatombe do Grenal, do 5x0, que desandou a maionese do Dair Helmans. O S é por sua conta. O Dair vai vir aqui, semana que vem, né? Mas você recuperou bem contra o Palmeiras, né? Foi. Aliás, foi um bom jogo, né? Foi o Inter com a cara impressionante. Foi um jogo, né? Um jogo bom de se assistir. Aliás, os que chegaram por último, né? No Internacional, acabaram no gol comprometendo. O Felipe Gutiérrez fez uma falta imbecil. Um empurrãozinho no cara, né? Que podia ter evitado. Faz um cerca a Lourenço, né? Como diria o Otacílio Gonçalves. E o Danilo Silva, além de não sair, porque se ele sai, os jogadores ficariam impedidos, os do Palmeiras. Ele tocou na bola e ainda tirou a ação do Danilo. E o Danilo Fernandes falhou também. Falhou também. É que, às vezes, pelo nome, a gente leva livre. É, a bola foi meio no contrapé dele ali, né? Mas ele ficou parado. Ficou muito... É. Ele podia ter se posicionado melhor naquela bola ali. Ele estava mal posicionado. É. E, claro, bola parada, o cara nunca sabe onde ela vai parar, né? A bola parada... Passou da barreira, é um veneno. E era uma bola lateral complicada, né? Complicada. E um monte de gente... Tem até o Mina, aquele homem daquele tamanho, né? O cara se atrapalha. Mas o goleiro tem que estar. E ele é o Danilo Fernandes. Eu já disse uma vez aqui que eu critiquei o Danilo. Que o Danilo dá para criticar. Porque é muito fácil de elogiar. E só se critica porque ele é o Danilo. Se o goleiro é ruim, toma gol mesmo, né? Claro. Tiago Machoves, que foi mandado embora do Grêmio hoje, sendo considerado pelo Mazzaropi, que é o preparador de goleiros da base, como o melhor goleiro do Grêmio. Melhor do que o Marcelo Grêmio. Ele teve, disse aqui no preliminário, eu perguntei para ele. Melhor que o Marcelo Grêmio? Ele disse, sim, inclusive. Essa transição, Rec, né? Do jogador que vem da base para o profissional. Por isso que eu digo, a gente tem que ter muita serenidade nessa passagem. Porque às vezes o jogador vem, explode. E depois alguma coisa dá errado. E a mesma coisa pelo lado contrário. Tu tens assim, às vezes tu não tem sequer uma grande expectativa em cima de um jogador. E daqui a pouco se mostra assim, né? Como um grande potencial e vira um grande jogador. Muito bem. Enquanto o Léo se posiciona aqui para falar da nossa Fridge Gold, deixa eu chamar algumas respostas do presidente Romilton. Acho que tomamos um balão aqui do César Schunemann. César Schunemann disse que estava na rodovia do parque. Porque teve um incêndio em Porto Alegre, na 24, que atrapalhou todo o trânsito da cidade. Parou, parou toda a saída da cidade. Mas ele está preso? Não, ele já conseguiu. Já está na 448. Em alguns minutos deve chegar aqui. Então está bem. Então é o seguinte, vou adiantar o intervalo comercial. Depois nós vamos chamar o Romildo Bolzer Jr. Eu já estava cornetando o rapaz. Mas sabe que eu demorei uma hora e vinte hoje para vir de Porto Alegre? A sorte que eu vi mais cedo. Não estou fazendo nada. Então já vou lá. Eu disse, vou para lá, vou ficar lá, vou garantir. Sexta-feira, deu uma esquentadinha e os caras já deitam o cabelo. Vou lá para a obra e tal. Demorei uma hora e vinte. Não tinha Cristo de liberar o trânsito. Hoje, mas sabe o que é? Eu dei cinquenta minutos. Hoje eu disse assim, eu entro ali na CIS Brasil, dobro à esquerda e só dobro de volta para a Certório quando vai desembocar no aeroporto, para não pegar o entupimento da Certório. Hoje eu disse, ah, estou com o tempo, hoje eu vou para a Certório. E ontem eu vim com chuva e tudo e limpa a Certório, porque a pessoa estava com medo da água. Então ninguém veio para a Certório. E eu achei que ia repetir a dose hoje. Hoje todos foram para a Certório. É que ontem tu divulgou aqui no Cadeira Cativa que a Certório estava livre e todo mundo foi para a Certório hoje. Bom, isso finalmente tu deu uma boa sacada. Muito obrigado. É a audiência do Cadeira Cativa. Já voltamos. Olha aqui, ó. Evandro. Doze derrotas, não. Tu vai ter que fazer um pronunciamento no conselho do Grêmio. Tu voltou para o conselho agora, né? Voltei. Voltou para o conselho. Então agora tu tem que fazer um pronunciamento forte. Alô, que o Yuri é meu amigo lá. Mas o Yuri é meu amigão também. Vou voltar criticando o Yuri. O Yuri até reza por mim, porque ele vai na missa todo sábado ou domingo. Depende da repercussão da sexta. O Yuri passa a beber só a partir da sexta de noite, sabia? Durante a semana, nada. Sim, mas é que sábado ele treina no futebol lá, o time deles ali, né? Ah, sim, o time dos... Então, para o cara treinar, aquele time dele que tem que estar... Tu tem que estar com a cabeça pronta, né? O cara está com sede e serve cerveja, não é água para o cara correr. Se chegar meio gripado, é uma pinga para cuidar. Agora, fazendo sucesso absoluto a Fridge Gold, né? Tu vai agora para Campos de Goitacazes? Estou dizendo não. É, não é. Estou dizendo não, sabe indo. Estou te antecipando, é o rec fura-fura. O rec está furando a Fridge Gold. Está certo. É, a gente está viajando bastante o Brasil todo, levando a Fridge Gold, gente. Uma boa noite para você em casa. Trazendo mais qualidade de vida, trazendo aí um produto bom para as pessoas, que além de cuidar da saúde, traz muito mais praticidade na hora de limpar. Então é o seguinte, você que está nos assistindo aí, não aguenta mais lavar, não aguenta mais esfregar panelas. Então, gente, você tem que ter essa maravilha na sua cozinha. Porque é o seguinte, você vai preparar o seu alimento de uma maneira muito mais rápida, muito mais saudável pelo fato de você não utilizar o óleo para preparar as frituras, mas também você garante mais praticidade na hora da limpeza. Ninguém aguenta depois do almoço, depois da janta, estar esfregando panela, né? É uma coisa chata. E com a Fridge Gold você vai terminar o seu almoço, vai terminar aí a sua janta, e apenas vai passar um papel toalha, um guardanapo de papel, e em questão de segundos ela está limpa e pronta para uso novamente. Gente, qualquer tipo de fritura, aqui ó, você que tem colesterol alto, você que tem diabetes, você que tem pressão alta, problemas cardíacos aí, já recebeu do seu médico a ordem para parar de usar o óleo na sua alimentação, então nada melhor do que você ter essa maravilha na sua cozinha. Vou chamar as imagens aí, você vai ver. Gente, qualquer tipo de fritura, olha bem. E são bonitas essas panelas. São bonitas, é que... Olha o ovo frito, meu amigo. Você prepara ele sem... E ela tem uma outra cor, além da preta, né? Sim, sim. Você prepara ele sem a necessidade de colocar... Olha, tem o preto, tem uma cor óquia, que é uma cor mais bonita também, uma cortelha, assim, que a gente chama, né? Então, qualquer... Olha, gente, olha só o ovo, que espetáculo. Prepara sem óleo. Você já pode ir ligando para nós no 40 03 42 20. Você já pode... Olha só a chuleta. O pessoal aqui no Rio Grande do Sul conhece como chuleta, em outros estados a bisteca. Você prepara a carne aí sem a necessidade de grudar. E o mais interessante é que ele não perde o sabor. Olha como é que fica, gente. Agora estou ganhando 10 com estrelinha na minha bisteca. Não queima o alimento. Camarão você vai preparar. Então, qualquer tipo de fritura, você vai fazer aquele salão. Camarão é o apelido de um repórter famoso de Porto Alegre. Isso mesmo. Olha o peixe como é que fica. O peixe fica um espetáculo sem a necessidade de colocar óleo. O frango também. Você vai fazer aquela panqueca, a tapioca. E principalmente, a batatinha frita. Aquela batata frita que as crianças adoram comer. Nós vamos preparar também sem a necessidade de colocar óleo. Banana frambelada. Olha a banana. Não gruda nada. E a banana é... Bota uma canela depois, né? É, bota uma canela no final. E a banana é o seguinte. Se você não coloca o óleo nas panelas normais, ela queima tudo. Queima e gruda. Então, na frigide gold, você vai preparar de uma maneira muito mais saudável. E vai ter um alimento muito mais saboroso. Então, você que está... Olha a batata frita. A batata frita, sim, é o principal. É o carro-chefe. Porque você consegue preparar ela saborosa, crocante. Tem que dar essa sacudidinha aí, é. Com certeza. A pipoca também, o frio está aí agora. O inverno chegou. Quer olhar aquele filme aí no final de semana. No dia de semana também, quer preparar aquela pipoca. Invernado. Também, sem usar o óleo. Então, é o seguinte, ó, meus amigos. Já presta atenção e vai ligando, porque as primeiras 50 ligações apenas. As primeiras 50 ligações que nos deram toque agora, já vai estar garantindo um super desconto. Desconto especial somente para os telespectadores aqui do Cadeira Cativa. Então, não perca tempo. Somente as primeiras 50 ligações, você vai dar um toque agora no 40. 0-3-42-20. Vai ter o frete gratuito para todo o Brasil. Aonde você está assistindo agora? Pela TV, pela internet, pelo Facebook. Você vai dar um toque. Vai garantir um desconto especial. Falar que está assistindo o REC aqui, garante ainda o frete gratuito para todo o Brasil. E o brinde surpresa. Então, não perca tempo. E ligue agora, porque é somente as primeiras 50 ligações. 40-03-42-20. 40-03-42-20. REC. Boa viagem para o campus de Goitacassas. Obrigado. Obrigado por me avisar também. Não sabia. Estão fazendo a escala juntos. Estão precisando mandar o Léo para bem longe. Lucas do Rio Verde. Onde não tem free de gold, tu vai. Vou. Vai esparramando aí a informação. Tudo bem, César Schurman? Tudo bom, REC? É, o trânsito aí um pouco pesado aí, né? Para chegar até aqui, sair um pouco tarde. Mas estamos aí para falar um pouco do Inter aí, né? Tu estava mais engarrafado do que uns amigos meus na sexta-feira. Só que daí é outro sentido. É que o Maurício explicou que teve um incêndio que tumultou o Porto Alegre hoje. É, na saída eu tentei sair primeiro pelo centro, depois tentei sair pela Farrapos, depois tentei sair mais adiante, também não estava dando. Começa a dar desespero. E o relógio andando, né? E o relógio andando, né? Mas não está atrasado porque a gente adiantou tudo aqui. Vamos fazer um intervalo comercial. Depois nós temos que recuperar um pouquinho do que disse o presidente Romildo Bolzano Júnior aqui no preliminar, a imagem do futebol, confirmando que o Zago era, sim, um dos que estavam na sua lista. Agora, o presidente, eu acho que me passou um cachorro. Ele disse que o Zago interessou lá atrás, quando ganhou... Quando saiu o Roger e veio o Renato. É. Eu acho que... Teve esse episódio. Eu acho que ele interessou no fim do ano, porque o Grêmio pensou muito se valia a pena ficar com o Renato e tal. Mas tinha Libertadores, o Renato tinha feito um bom trabalho. É que não se sabia também se o Renato não ia pedir um caminhão de dinheiro para ficar, aquela história toda. Como foi da outra vez, que veio o Anderson Moreira. Então, eu respeito. Mas teve esse episódio também antes. Então, confirmando que o presidente gostava do Zago. Mas ele se disse decepcionado com o desempenho do Zago. E o cara que bancou o Renato foi o doutor Adalberto Prazer. Eu sei. Eu sabia de todos os detalhes. Já voltamos. Já com o time completo aqui, o Evandro Krebs, o César Schunemann, o Maurício Freitas. Daqui a pouco tem Romildo Bolzé Jr. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais daquele episódio de ontem à noite. Da Chapecoense com o Cruzeiro. Aliás, o jogo se repete nesse final de semana. Só vou pedir para o Valmir dar uma chegadinha com a câmera para a direita aqui, porque está atrás da moita aqui. Aí, beleza, beleza, beleza. Você já conhece o Mirantes do Parque? O lançamento da Nex em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas? O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping e ao lado do Parque Getúlio Vargas. Uma localização única que traz muita qualidade de vida. Venha conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. Amanhã é sábado, tem mais tempo e você também já vá se programando. Dia 10 de junho vai acontecer o Mirantes Beer Festival, no stand de vendas do empreendimento. Nex Group. A certeza do melhor negócio. É um paraíso. Aqui, a 10 minutos da Arena, a 30 do Beira-Rio, digamos, e com a Avenida Farroupilha duplicada, triplicada, porque tem espaço para Dedéu, junto a Bosque, junto a Shopping, junto a grandes supermercados, lugares para fazer caminhadas e mais, com torres, três torres, para você escolher a melhor localização e até confraternizar, trocar ideias com os amigos. Vamos morar lá, vamos fazer uma chacrinha lá e tal, no bom sentido. E olha só, é um lugar mais lindo do que o outro. Impressionante as fotos aí do Mirantes do Parque e tem esse evento especial aí da semana que vem. O sorriso transforma tudo. Ele nos dá autoconfiança, nos aproxima das pessoas, nos traz felicidade. Então, volte a sorrir com a Oralcim, a rede de clínicas número um em plantes dentários do Brasil. Dentadura e ponte móvel, jamais, nunca mais. Aquilo era até meio antigênico, né? Ligue 376-4343 e agende a sua avaliação. Ou pelo WhatsApp, 999514343, em Porto Alegre, nos bairros Auxiliador e Farroupilha, responsável técnico, doutor Charles Yark, EPAO 3523. Oralcim, a sua referência em plantes dentários. Aí o pessoal pergunta, mas é caro o rec? Pelo menos ligue para lá, consulte e diz, olha, estava vendo o rec lá, ele diz que tem condições que eu posso pagar, porque é o cartão de visitas. Volte a sorrir. Empresa Gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis, chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade, a eficiência dos serviços prestados, fazendo como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br, Central de Imóveis administra condomínios como ninguém, Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, agora na Venceslau Escobar, 1786 e também na José do Patrocínio 381 385. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222 1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Beclerfish, alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir? Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239 6689. Está pensando em negociar seu carro ligeirinho? Deixe na Rispoli Veículos. Lá você consegue o preço mais justo do mercado. Fique tranquilo. A Rispoli tem a melhor equipe de vendas no setor. Seu carro é vendido, já sai transferido junto ao Detran. Não corra risco. Rispoli Veículos, 47 anos de credibilidade. Rispoli cada vez melhor. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas. Ligue 3336 1818. Sempre vai sair negócio. Tabacaria Ai Moré. Desde 1952, proporcionando aos clientes de várias gerações, amplo mix de produtos. São charutos e acessórios. Presentes qualificados para todas as ocasiões. Chapéu Panamá, chape e cartolas. Canetas, canivetes suíços, carteiras de couro. Réplicas náuticas, jogos de xadrez, gabão, pôquer e outros. Bótons e pingentes de profissões e maçonaria. O atendimento pessoal é a marca da nossa tradição. No shopping, no térreo do shopping total. Loja 1135. Telefone 3018 7015. Cachorro quente do R. O original em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com o nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã até a meia-noite. A teleentrega é das 11 da manhã às 11 da noite. E pede um e ganha outro em casa. Na verdade é o seguinte, se comprar três, vai pagar dois e vai ganhar só um no mole. Mas se comprar dois, um, já é por conta lá do seu Osmar. Tem que dizer que está assistindo Cadeira Cativa. Claro, mas se não estivesse assistindo Cadeira Cativa, como é que ele vai saber da promoção? Não, mas tem que reforçar na ligação, né? Alguém pode contar, tá certo? Mas pode mentir que está assistindo Cadeira Cativa. Mas tem que saber o momento certo para ligar. É a partir de agora. É a partir de agora. São 10 ligações, né? Exatamente. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro-Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas 32248.000. Um abraço também para o Eder, lá no Cachorro-Quente do R. Priori Locações. Máquinas e equipamentos de marcas famosas como Liu Gong, Dresta, Paletrans, Manitou, BID e Movix. Ligue 3061-2221. Priori Locações. A melhor opção para locação e venda de máquinas e equipamentos para indústria e construção. Priori Locacoins.com.br. Essa é a pedida. Um abraço para o Luciano, para o Neuri. O Tiago Issa, por exemplo, é cliente lá da Priori Locações. Máquinas para construção civil. Loja Inter Shop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Muito bem. Shuneman, você assistiu ontem o jogo da Chapecoense com o Cruzeiro? Assisti, mas no final ali até acabei na hora não assistindo. Assisti depois o lance que foi acabar levando. Acabou o jogo ali. Um pouco antes da cabalha, veio a pequena para dormir. É, não viu a confusão. É, não viu a confusão. Um brilhinho antes dela. Não, mas isso aí ia acontecer. Ela foi da nova. Pai sabe disso, né? E aí depois eu vi hoje a percussão e daí fui ver o que tinha acontecido. Lamentável, né? Quando a gente está aí tentando cada vez mais implementar a cultura de paz nos estádios. E esse tipo de evento nunca é bom para o futebol. Sabe o que eu estava vendo ontem? Muita gente falando nas redes sociais. Roubalheira, roubaram da Chapecoense. Os dois lances capitais, o juiz acertou. Não houve impedimento. Não houve legalidade nos lances. Sim. O do Elton Paulista, então. O do zagueiro no final, ele estava completamente impedido. E é o mesmo zagueiro que fez o gol lá. Contra o Lanús. Sim. Ele tem um nome até de atacante. É Luiz Otávio. Luiz Otávio. E é um bom zagueiro, hein? Sim, sim. Bom zagueiro. Está sempre metendo gol também. Apesar que essa não é a função principal do zagueiro. Tem o Sururu aí? Tem. Tem algumas imagens dos bastidores, né? Olha. Olha ali. Olha o que tinha de gente aqui. Olha. 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 É que é bravo. Um empurra o outro. É bravo. Está ali o goleiro, o Fábio. E teve um que jogou um copo d'água, um lateral da Chapecoense. Não. O lateral do Cruzeiro. Jogou no pessoal da Chapecoense. Foi isso que reclamou o Wagner Mancini. Essa confusão aí nos bastidores durou cerca de cinco minutos, né, Rec? Até as equipes, de fato, irem para o vestiário. É, mas está também, né? E final de semana jogam de novo, né? É. Sabe que a Chapecoense, ela está fazendo uma trajetória extraordinária, né? Bicampeia catarinense, mesmo com o problema que teve. Classificou bem no Campeonato Brasileiro do ano passado. Sem sobressaltos. Podia até quase beliscar uma vaga de Libertadores via Campeonato Brasileiro. Teve chance até a metade, um pouco mais da metade do campeonato teve chance. Depois é que caiu um pouquinho. Libertadores agora teria classificado. E estava por um gol para levar para os pênaltis ontem em Chapecó. É. É, e foi um jogo que criou oportunidades, né, de fazer o gol. Muitas. O goleiro Fábio pegou como nunca. É um goleiro com banho. É um bom goleiro, né? O goleiro do Cruzeiro, acho que está... Jogou no Vasco, depois foi para o Cruzeiro e não saiu mais de lá, né? Quase 800 partidas pelo Cruzeiro. E... Interessante na Copa do Brasil foi ver aí que... O Inter foi muito bem na partida, né? No jogo de quarta-feira. A gente viu que não faltou empenho e vontade dos atletas, né? No buscar o placar, a torcida que veio com o em cima, né? Junto com o clube. Acredito que amanhã o Beira Rio tem que ter casa cheia também, né? Até porque cabe ao Inter Nacional e a sua torcida, nesse momento, comparecer e apoiar o Inter, vibrar os 90 minutos em busca da vitória. Não transformar daqui a pouco um eventual jogo que possa ser um jogo difícil, como deve ser, os primeiros minutos, deixar a torcida tensa, pelo contrário. A torcida deve apoiar e motivar o Inter durante todo o jogo, né, Rec? E acredito que com a força da torcida do Inter a gente vai em busca da segunda vitória aí agora e começar uma sequência positiva de vitórias que a gente até então não estava conseguindo. Bom, eu já falei dos jogos de Sato Liga e não falei dos jogos de hoje da Série B. Hoje o que nós citamos é o que está em andamento, o Paissandu está ganhando fora de casa do América Mineiro, gol do Rodrigo Andrade, Paissandu líder da Série B, com 10 pontos. Paissandu está ganhando? Fora de casa do América Mineiro, 1x0. Quais são os outros jogos? Os outros jogos de hoje, às 8h30 tem o Oeste e CRB em Barueri e às 9h30 Ceará e Londrina no Castelão, na Arena Castelão. Isso é um jogo bom, Ceará e Londrina é um jogo bom. São times que têm chance de chegar, os dois. Agora, a vitória do Paissandu fora de casa, contra o América Mineiro? Contra o América Mineiro. Vai se firmando. O Paissandu ficou muito tempo na Série C, né? É, o Paissandu, ele caiu, né? Quando ele caiu na Série A, ele caiu para a Série C, ficou um tempo na Série C, sobe a Série B, agora já está, acho, terceiro ano seguido na Série B, né? Mas não estava beliscando a Série B. É, não. Quem belisca sempre é Londrina, Náutico. A Série B tem muitos empates, né? Se a gente olhar, assim, durante a competição, muito troca de pontos e daqui a pouco o time que está lá em 16º ganha do 5º. Então, já embola de novo. Esse é um jogo que o Paissandu não sustenta, vai dar empate. Se a gente conseguir ter três, quatro vitórias seguidas dentro do campeão da competição, é uma competição que tu busca a pontuação. Então, eu acho que, claro que o Inter tem que, na minha visão, né? Tem que se firmar agora desde o início, já na próxima partida, já buscar a vitória. Depois joga o Orlando Scarpelli contra o Figueirense, que começou com duas vitórias e agora já tem duas derrotas na sequência. E aí, depois, no outro final de semana, joga em casa de novo contra o Norte, porque agora vai passar a ter dois jogos por semana do Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que o Inter tem condições de fazer três, quatro vitórias. Claro que daqui a pouco vai empatar, mas é tentar evitar o máximo, né? Até quando a gente também tem que ter cabeça de jogar a competição, de que alguma partida fora de casa, o empate também não vai ser um resultado ruim. E saber pontuar em todas as partidas é importante para a retomada da confiança e também a sequência do Inter ao longo do campeonato. O Paissandu, Rec, em 2014 subiu da C para B, em 2015 foi o sétimo colocado com 60 pontos, em 2016 ficou na parte de baixo da tabela, o Paissandu fez 49 pontos, foi o 14º, e agora está na liderança em 2017 com 10 pontos. É um time que tem dificuldades, né? Esse Paissandu, em 2003, Rec, lembra que quando ele foi treinado pelo Will Wortman e o centroavante era o Roby Gol, eu acho que esse time ele deve ter ficado em quinto ou sexto naquele campeonato. E era um time sensação, era muito difícil jogar contra o Paissandu lá em Belém. Eu lembro ainda que o Grêmio foi jogar lá, nós empatamos o jogo um a um lá e assim, ó, 40 mil pessoas, né? O clima todo, aquele calor todo, né? Então, é muito difícil, né? Esse time aí tem uma grande torcida. E se começar a ganhar fora, vai subir. É. Olha aqui, ó, Romildo Bolzão Jr. respondeu aqui no programa preliminar hoje, que foi da 1 às 2 da tarde, hoje tivemos um tempo suplementar aqui, sobre uma pergunta que eu fiz para ele. Eu até brinquei, ao sinal, ali, a alternativa correta, A, B, C, D, pode ter mais uma aí, que dei uma das anteriores, né? Luan, Pedro Rocha, Ramiro, Arthur e Bolanhos. Quem sai na janela? Ou quais saem? E o presidente respondeu, depois essa pergunta é para a gente também, viu, Evandro Krebs. Quem você acha que não pode sair? Ah, sim. Luan, Pedro Rocha, Ramiro, Arthur e Bolanhos. O presidente vai responder como presidente. Vamos ver o que ele vai responder aí, para quem não acompanhou. Aliás, a íntegra da entrevista está no luizcarlosrec. Não, facebook.com.br luizcarlosrec. Facebook.com.br luizcarlosrec. Na íntegra está ali a entrevista de quase uma hora do presidente Romildo. Luan, Pedro Rocha, Ramiro, Arthur, Bolanhos. Presidente Romildo. Se tiver preço bom para todos, não tem ordem. É verdade. Se tiver bom preço para todos, não tem ordem. Quer dizer, quem tiver a melhor proposta, vai. Eu não posso examinar pela preferência, porque, na verdade, eu gostaria de tê-los com o Grêmio. Acho que o time está montado em cima dessas figuras também e o elenco está montado em cima. Se tiver uma proposta que nós consideramos irrecusável por qualquer um deles, não tem ordem de preferência. E tem aparecido coisas boas no repente, né? O Arthur é o repente. Chegou assim, buf. E tem mais jogadores do Grêmio que podem ter esse nível de explosão também. O Grêmio tem mais jogadores. Machado. Eu gosto muito do Machado, mas eu acho que o Machado vai levar um pouco mais de tempo. Esse que voltou o atacante, como é que é? Careca. O Nicolas Careca está sendo reintegrado no nível... O Lima é um jogador muito rápido, muito driblador, muito rompedor. Eu tenho uma profunda admiração por esse jogador também, como tinha pelo Arthur. Voltamos. Elogiou muitos jogadores da base, o presidente. O presidente está preparando espírito. Já ele não jogou o Lima. O Careca fui eu que falei, não fui o presidente. Mas o presidente Romildo fala sobre sindicância interna e por... Eu vou não esquecer de ti. Carlos Kleber. É. Vai falar sobre quem você acha que não pode sair desses cinco. Não, mas agora ficou fácil de responder depois que o presidente Romildo respondeu. Está fácil, não é? Não, mas respondeu por ele. Não, mas tu sabe, eu sou um cara oficialista, né? Eu estou junto com o presidente. Não, tu não é oficialista. Isso é uma coisa que tu não é oficialista. Oficialista é... O presidente Romildo falou, então, sobre essa sindicância interna e o afastamento do Rosito. Aliás, foi afastado o Rosito e não sofreu nada o CEO. A minha pergunta englobava exatamente isso. Por que o Rosito, que tem tantos anos de serviços prestados, né? Onde é que se chegou à conclusão que para aferir exatamente o que houve tinha que tirar o Rosito lá de dentro? É, que foi dirigente campeão do mundo. Sim, sim. O dirigente campeão do mundo estava em Tóquio em... 83, 93, 2003, 83... Está há 35 anos no Grêmio. Mas vou ouvir tua resposta aí, sobre... Desses cinco aí, quem você não gostaria de perder? Você, Evandro Cremes. E acha que o Grêmio, para não detonar com a mecânica, não pode perder? Bom, Reca, a gente sabe que a perda de jogadores nessas janelas é algo inevitável. Aí, quem acompanha no Conselho Deliberativo a questão orçamentária, a gente sabe que os nossos clubes, infelizmente, dependem substancialmente, dependem substancialmente da questão de venda de jogadores para atingir o seu equilíbrio financeiro. Até quando isso será necessário? É aquilo que a gente... Não, mas são cinco? Critica muito e a gente busca... Eu só quero saber quem não pode desse cinco. ...uma reversão disso, todos nós. Agora, são cinco jogadores, assim, que são cinco jogadores importantes, Rec. Eu não... Eu estou realmente na mesma linha do presidente. Aqui, ó. Tu vende aquele que a proposta for melhor, para manter os outros quatro. Entende? Então, tu não... Aqui pipocada, Leandro Cremes. Não, mas é... Mas chegar em duas ou três propostas que são valores extraordinários. Se chegar uma proposta de 20 milhões pelo Luan, tem que vender o Luan. Se chegar uma proposta de 20 milhões por esse menino, Artur, aí, tem que vender o Artur, daí, porque aí, com isso aí, tu mantém os outros jogadores, né? O Rabir é só 10%. Agora, o ideal, o ideal era o seguinte, ó. Um time que vem jogando. O futebol com a qualidade que o Grêmio vem apresentando. Nós estamos vendo aí a Copa do Brasil, é Libertadores, né? A sequência de términos dos campeonatos regionais. É que nós podemos, sim, discutir que existem grupos de atletas em determinadas equipes aí que são superiores ao grupo do Grêmio. Agora, dentro do campo, hoje, ninguém está jogando melhor que o Grêmio. Ninguém está jogando. Isso, eu não tenho dúvida. 10%? Falou, como assim, 10%? O Ramiro pertence ao Grêmio, 10%? E os outros 90? O Grêmio, quando trouxe... Parte do empresário, parte do jogador também. Isso aí foram negociações para poder manter outros jogadores. O Grêmio foi... Vendeu o jogador antes. ...perdendo percentuais, né? Enfim, em função exatamente disso. Mas é que esse negócio de juventude foi volumoso. Em função disso, eu acredito que é a questão negocial em determinado momento. Assim, eu até não conheço, desconheço do Grêmio, né? Mas no Inter, por exemplo, o sócio não sabe, não tem conhecimento de quantos por cento cada atleta, o clube obteria em caso de venda, né? No Grêmio, tem essa... O sócio do Grêmio sabe isso. Mas o do Ramiro agora, por exemplo, se tornou público. Não, isso aí internamente, tá? Quando questionado, dentro do Conselho Deliberativo, tem sido dada essa informação. Mas no Portal da Transparência, o percentual podia aparecer. Agora, o ideal... Pois é, porque... O ideal é fazer que nem faz o Real Madrid, o Barcelona. Ó, nós compramos o Neymar, pagamos 180 milhões, foi pago dessa forma, né? Os direitos econômicos são divididos assim, o federativo... Ainda assim deu o churro, né? É, isso aí. É, isso aí. O presidente do Barcelona. Por que que não? Ah, tem comissão? Ah, venda de jogadores. Ah, o Wallace foi... Fala, mas a comissão não faz parte do negócio, faz parte? Foi comercializado. Então, tem tanto lá de comissão. Hoje, depois de muita luta, depois de muito tempo, isso está sendo aberto dentro, pelo menos dentro do Conselho Deliberativo. E tem que abrir. Agora, em épocas passadas, é que nem isso sabia, era segredo. O presidente estava... O presidente explicou com detalhes a venda do Wallace. O Grêmio ficou com um percentual futuro, ganhou menos do que pretendia agora, mas aí negociou para ficar com esse... É, porque hoje a gente quer falar em gestão, né? Quer falar... Quando se fala em gestão, profissional, gestão, primeira coisa é até mesmo o quadro todo conhecer a situação, né? A situação do clube de atletas, porque se os atletas são ativos, alguns são mais ativos, outros são menos ativos para o clube, né? Na posição do percentual. Para o clube é mais ativo a venda de um determinado jogador do que é do outro, né? É ou não é assim que... Para o Grêmio, por exemplo, não vale a pena vender o Ramiro? Exatamente. Para vender para ganhar 10%, perder o titular? Então, isso aí, internamente, dentro do clube, tem que se saber, né? O associado tem que ver. Deixa eu só corrigir, hoje eu chamei a Daniela, a Daniele Lentes, duas vezes de Daniela. É Daniele. Uma informação que saiu há poucos instantes, que foi divulgada até pelo GloboSport.com, nós falamos... Ela assessora o presidente. Ela assessora o presidente Romildo. A assessora de imprensa. Nós citamos esses dias a informação aquela de que a seguradora alegava que a pólice do voo da Chapecoense não era válida. E não era válida na Bolívia. O governo boliviano rebateu esses argumentos e determinou judicialmente que a seguradora pague 81 milhões de reais às vítimas do voo da Chapecoense. Semana passada, a notícia era de que a pólice não estava vigente. O governo boliviano não aceitou isso e determinou que a seguradora pague o valor integral da pólice. E essa seguradora tem farinha no saco? É. Aí são outros 500, mas foi determinado que pague. O presidente Romildo, então, fala sobre essa sindicância interna, no caso Kleber, e por que do afastamento de um funcionário tão acreditado, tão antigo, com tanta história história dentro do Grêmio e a preservação do senhor? Presidente, a pergunta que não quero calar. O Rosito não foi demitido do Grêmio, ele foi afastado. Não, é uma situação da seguinte ordem. O Grêmio teve aquela questão, houve um grande debate interno e ele se transferiu também para o Conselho Deliberativo e o Grêmio abriu uma sindicância interna para apurar a responsabilidade sobre aquele episódio. O trabalho da comissão, que foi formado por três advogados, se estendeu e foi pedido, inclusive, prorrogação de prazo. Constituiu lá três volumes enormes, inclusive, com muita porte de documentos, com direito ao contraditório, com direito à defesa interna já nesta próxima fase. E a conclusão da comissão foi de identificar responsável. E, ao identificar responsável, passam-se as conclusões ao C.A., passa ao jurídico e o jurídico recomenda procedimentos. Foi assim que aconteceu e é uma situação de suspensão de contrato, porque essa situação ainda vai pender de uma avaliação judicial, vai pender de uma avaliação judicial. Portanto, é uma situação que está tramitando de acordo com o regular processo legal, da forma como tem que ser... Houve um vacilo do Roseto. Não posso fazer juízo de valor sobre isso... Por que está se analisando? Por quê? Porque vai ser definida judicialmente a matéria. O Grêmio fez lá o juízo de valor a partir daquilo que a comissão de sindicância interna apurou. Então, essa é uma questão. Então, nós temos que dar ao divido o valor para aquelas conclusões que vão ter também uma análise judicial sobre elas. O senhor não tem responsabilidade nenhuma? Naquela situação específica, vamos dizer assim, foram apontadas algumas questões de controle, mas a responsabilidade exclusiva recaiu a uma pessoa. Então, tem uma situação de responsabilidade objetiva, como se diz, mas há uma responsabilidade direta. E é esse o encaminhamento que foi dado. O restante, como eu te disse, não é possível nesse momento, porque tem mais uma instância que vai avaliar e vai fazer juízo de valor sobre a matéria. Então, cabe toda a cautela para dizer exatamente o que é que houve. Mas, o procedimento que ele está adotando é um procedimento daquilo que internamente se aprovou. Presidente, eu tenho uma... Muito bem. Já ia para outra pergunta e daqui a pouco a gente continua com o presidente. Romildo, recuperando alguns trechos da entrevista concedida hoje no preliminar a imagem do futebol de segunda a sexta, da 1h a 1h45 da tarde. Hoje teve tempo suplementar. Nós vamos ter que entrar com um pedido para quando vier o presidente Marcelo aqui, também tenha uma hora, porque senão vai dar cheadeira. Não, mas é que quando dá, dá, né? Quando não dá, não dá. Às vezes tem a programação mais apertada, né? Depende da cadeia também. É, depende do dia, né? Mas hoje tinha tranquilidade aí para usufruir desse tempo generoso que foi acrescentado aí, porque o presidente Romildo merece. Aliás, citei agora a cadeia com a TV Cultura, a TV Cultura que vai transmitir os jogos do Brasil, né? A CBF TV fechou o parceria com a TV Cultura, junto com a TV Brasil, vão transmitir os jogos. O Globo vai acabar transmitindo esse troço. Não acredito que a CBF vai... Não sei, será que as coisas estão mudando tanto assim? Eu é que estou ficando para trás, é não? Tem uma semana para essa negociação. É dia 9 o jogo, dia que é? Dia 9. Dia 9? Dias 9 e 13. Para transmitir os dois jogos, o Pelé vai ganhar 400 mil reais. É o comentarista. Um dos comentaristas. O Globo já escolheu o candidato a presidente da república dela. Adore esse aí. A narração pela CBF vai ser do Nivaldo Preto, Fox Sports. Vou descobrir que o... Já diria Brizola, né? O que o Globo diz. Não. Eu estou do outro lado. Eu conheci o Fernando Collor de Melo como caçador de Marajás. É. Foi a idade deles, né? Eles inventaram ele também, né? Na Globo e na capa da Veja, ao mesmo tempo. No mesmo final de semana, né? Apareceu aquela expressão como uma bomba, né? Caçador de Marajás. Até então eu não já nem ouviu falar desse cara. Só sabia que ele era presidente do CSA. Na época, o Filipão era zagueiro e o Valmir Louruz era o técnico. Valmir Louruz era o técnico. É, falecido o Valmir Louruz. Como a gente perde gente conhecida e boa. Que figura humana, né? O Valmir era uma pessoa extraordinária. Quando a gente trazia ele aqui, ele agradecia. Lembraram de mim e tal. Ele era um cara muito bom. É, que posso falar aqui, mandar um abraço livre. Eu estava até também, passei no treinamento ali da equipe Sub-17. Estava treinando ali para o jogo do campeonato. Foi tu que esqueceu o prazo de inscrição ou tu entrou depois? Não, não, não. Não tem nada... Como eu te vendo, é como invento. Não dá para cair muito nessas coisas de internet aí, Rec. Porque tem muito fake que nem sabe a informação que está dando, né? Mas foi a imprensa que divulgou, não foi? Não, mas então é aí que está. Então a imprensa tem que ter muito cuidado aí no tipo de informação que você tem. O Inter não quis jogar competição? É, como é o seguinte, né? O Inter, o projeto feminino do Inter, vem através dessa nova gestão do clube, né? E o ano passado tinha tido uma reunião que o Inter não se fez representado na reunião, na gestão anterior. Não tinha muita interesse até então, pelo visto, né? E só que, de qualquer forma, o Inter, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, ele ainda é uma coisa muito incipiente. Já tem algumas edições. Mas, neste ano, foi oportunizado para seis clubes da primeira divisão por ordem de classificação no Campeonato Masculino. E como o Internacional não teve uma classificação muito boa no ano passado, ele não estaria dentro da ordem, mesmo que ele tivesse... Porque ainda não tem ranking nenhum. Solicitação, entendeu? Quer dizer que não existe ranking nenhum, então, até aqui. Existe ranking já de futebol feminino. Existe um ranking próprio. A CBF tem um ranking do futebol feminino com os clubes próprios. O Iranduba, do Amazonas, é um time que tem um bom rankeamento. O ex que ganhou do Grêmio? O Vitória, de Pernambuco, que ganhou do Grêmio, tem um bom rankeamento. Tem o São Francisco também. O São Francisco da Bahia tem um bom rankeamento. Que são clubes... O Inter, entrando agora, vai ter que entrar pela Série C, então. São clubes, não. Então, é diferente. Não, é diferente. O Campeonato Brasileiro da Futebol... É A2, né? É Série A1 e Série A2. O Grêmio foi rebaixado para a Série A2, né? Como já é de conhecimento aí público. E agora o Internacional... Ninguém conhecia isso. O Internacional, sendo campeão gaúcho no final do ano, que é um dos objetivos que nós temos traçados como meta dentro do nosso projeto de futebol feminino, que não é um projeto a curto prazo, não é uma aventura nem nada. É um projeto, muito pelo contrário, que a gente quer que se consolide dentro do clube. Hoje o Inter tem mais de 200 meninas nas escolinhas de futebol feminino. O Internacional é o único clube da capital que disputa campeonato de base gaúcho. O Internacional está no sub-15 e no sub-17, onde em cinco partidos tivemos quatro vitórias no primeiro turno. Agora vamos buscar recuperar os jogos também. Onde é que saiu esse time do Grêmio? Tu sabe. Tu não quer falar, mas pode até não querer falar. Mas onde é que saiu esse time feminino do Grêmio? Como é que conseguiu perder 12? Eu não sei como é que é a construção, o que é. Não sei qual é o período de treinamento do Grêmio. Eu sei do Internacional. Nossa equipe mandar um grande abraço para a Duda, para a Tati, para a Sueli, excelentes profissionais, o Felipe, a Paloma, que são o pessoal que está todo trabalhando pelo futebol feminino do Internacional. Lá estão hoje repondo uma aula nas escolinhas, que devido ao mau tempo da semana, hoje conseguiram repor uma aula. E o treinamento da equipe adulta, da sub-17 e da sub-15, que são as três equipes que nós temos hoje, que é a de formação, o Internacional Oceleiro de Ásia, do futebol masculino, em breve também tenho certeza que nós vamos estar colhendo frutos deste trabalho, tendo atletas, o futebol feminino. Que orçamento vocês têm? O futebol feminino é uma modalidade olímpica. O futebol feminino a gente trabalha com as escolinhas, a REC também, então isso também movimenta financeiramente. A gente também hoje tem o apoio da Unimed, a gente tem o apoio da Unilassalle, muito importante, que também estão ajudando a fomentar a modalidade de futebol feminino. Estamos abertos também a outras empresas que queiram ajudar uma modalidade olímpica, um clube internacional, um clube que está nesse espírito de formar atletas. E a gente tem certeza que em breve vão ter jogadoras jogando daqui a pouco na seleção brasileira ou em outras seleções e trazendo e formando esses atletas para jogarem as Olimpíadas, talvez até de 2020 já. Fiquei feliz também de saber que a CBF tem escolinha de futebol de salão, meninas. É muito importante, né, REC, hoje no futebol, tanto para meninos quanto para meninas, na formação a gente poderia, a gente tem, ontem mesmo se realizou por causa da chuva aí que caiu na cidade, o treinamento da equipe foi no Gigantinho, né, e para as gurias de base da Sub-17 treinaram lá. E é importante que as meninas que estão principalmente em formação tenham esse trabalho com o futebol de salão, né, para a própria técnica, a própria agilidade, o toque rápido e a gente tem certeza que o treinamento e a professora Tati é uma técnica de ponta no futebol, né, hoje ela já trabalhou na seleção brasileira Sub-17 e com certeza o trabalho dela no Inter aí vai deixar marca e a gente tem certeza que está no caminho certo e tu vai ver aí que o Internacional em médio prazo vai estar entre os grandes clubes do futebol brasileiro também no futebol feminino, que é o lugar que o Internacional tem que estar. Só que eu acredito muito nessa construção que a gente está fazendo de fomentar o esporte e formar a base que aí vai ser, vai solidificar o trabalho com aquelas atletas que a gente vai trazer no decorrer do trabalho. Para você que sintonizou agora o Cadeira Cativa, o Paissandu está ganhando fora de casa do América Mineiro, está assumindo a ponta da Série B com 10 pontos ganhos, alivrando 6, por exemplo, do Internacional que joga amanhã contra o Juventude, cada vez mais a importância da presença do torcedor. Como é importante o torcedor, eu já disse aqui, não são favas contadas não, o jogo contra o Vasco da Gama, o Grêmio precisa ganhar em casa para ficar de novo entre os 4 primeiros, tem que ficar com um olho no gato e outro no peixe, se não der a Copa do Brasil tem que ficar entre os 6 do Campeonato Brasileiro, se não for campeão da Libertadores vai ter que ficar entre os 6 do Brasileiro ou ganhar a Copa do Brasil. Então o Grêmio tem 3 ótimas alternativas, tem um grande time, um grande elenco, mas em casa o torcedor pode ajudar aí fazendo a diferença. Agora, Evandro, o presidente Romildo respondeu também sobre a futura possibilidade de comprar a Arena e diz que em dois ou três meses vai clarear, porque ainda tem muito embaraço de vocês, esteve lá na administração. Presidente. Segunda situação, a Arena é uma situação que ainda saí daqui a trazer porque estava numa reunião a respeito da Arena também e é uma situação que ainda vai mais uns dois, três meses para a gente conseguir ter uma clareza do quadro. Se encaminha bem, mas sempre tem um fato novo que às vezes complica, mas o Grêmio está atento, o Grêmio está ali, o Grêmio saiu estrategicamente dessa questão, o Grêmio não é mais protagonista e não impulsiona a negociação e foi uma grande medida que fez, em compensação tem outros tão interessados quanto que a negociação aconteça que estão impulsionando pelo Grêmio e isso ajudou a ter mais protagonistas no processo de definição. Muito bem, está aí o presidente, o presidente até se encabula de responder. Nem gosto de responder porque virou piada. Ninguém gosta mais de falar. Evandro, qual é o título mais fácil de ganhar? Todos são difíceis, mas entre os três. Libertadores. Mais fácil? Eu acho que tem que investir na Libertadores. É, mata-mata agora, né? Tem que investir na Libertadores. O Copa do Brasil também é mata-mata. Por isso, Rec, por isso, quando a gente fala em gestão de clube, aí a gente fala aqui, ah, porque a gestão profissional do Palmeiras, desse, daquele e tal, não, aqui ó, gestão de clube é quando tu tiveres, quando tu aprovares um orçamento por ano seguinte, onde a rubrica jogadores, tá, é assim, ó, rubrica pra investimento no futebol e não jogadores que tu tens que vender pra equilibrar o teu orçamento. Aí sim nós vamos fazer gestão de futebol aqui no futebol brasileiro. Porque se não, Rec, né, tu tá dizendo assim, ó, ah, quem é que tu prefere se perder dos cinco jogadores? Se eu tô dizendo que o Grêmio tem condições, tá, de ser campeão da Libertadores, o Grêmio não poderia perder nenhum jogador desse que tá jogando. É, o presidente disse que ele disse também. Nenhum, nenhum jogador. Pelo contrário, o Grêmio teria que ter bala na agulha agora pra trazer mais um jogador, entendeu? Assim, ó, ou pra reforçar o grupo numa determinada posição que possa ter o entendimento de que haja alguma... Quantos anos tu acha que demora pra chegar nesse... Nós estamos discutindo aqui a venda de jogador, né, pra um time que tenha condição técnica de ser campeão da Libertadores, se não perder ninguém desse grupo. Quantos anos você acha que pode demorar pra chegar nesse ponto aí, de não precisar vender a qualquer momento? O Grêmio tinha que vender o Wallace naquele momento, não é? Claro. Vai ser uma questão contratual também, né? Vai ter que vender. Eu não sei qual é a questão, assim, exatamente, o tempo de contrato do Luan, o tempo de contrato do Bolanhos, não sei de todos os jogadores do Grêmio, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, que quanto o contrato vai chegando cada vez mais próximo... Sufoca o William? Sufoca o clube a vender, porque a partir do momento... Quando tu vende, eu não ganho nada. Vai ficar meio ano pra ele poder, daqui a meio ano, um ano, digamos, que falta de contrato pra ele, pro determinado atleta, não vale mais a pena, de repente, pro atleta renovar. E pro clube já vender, né? Dependendo da situação, vai ser necessário. O William fez com o Pedro Rocha, tá renovando com o Luan, conseguiu com o Wallace, que deu alguma garantia. Não, é que aí depende caso a caso, né? Claro, eu desconheço a situação. Muito quando tu fez a pergunta de quem é que prefere vender, também, uma das respostas também é isso aí, né? Ver a situação contratual de cada atleta, pra ver qual é a situação de cada um, né? Que nem foi o Alisson, né? Isso, tem situação. São situações que o dirigente é posto. De qualquer maneira, porque o contrato dele tava terminando, né? E ainda ele ficou até o fim, jogou com esmero, teve aquela cena, ele se despedindo, sentado no poste ali, triste, porque ele sabia que era a chance da vida dele, né? E o Inter lá atrás não quis, né? Quando ele queria ampliar, pra ganhar um pouco mais, o Inter não quis. Eu contei a história aqui. Bom, Henrique, deixa eu fazer um convite pros torcedores colorados, as coloradas que estão nos assistindo, né? A gente vai ter agora em estrela, no dia 10 e 11 de junho, o estadual, o segundo turno, o campeonato estadual sub-15 e sub-17, futebol feminino. Então, aquele torcedor colorado conseguir comparecer lá, venha dar força pra nós e agradecer a oportunidade de estar aí conversando. Que dia? Dia 10 e 11 de junho. 10 e 11 de junho. 10 e 11 de junho. Sábado e domingo da semana que vem. Isso, e a equipe adulta tá se preparando pro campeonato gaúcho, começa em agosto. Semana passada fizemos dois amistosos, num torneio amistoso, lá em Fagundes Varela, onde podemos ser campeã. Primeira taça, né? Importante, né? Eu vou começar levantando aí os competições. Um abraço, um cara que te assiste todo dia. Seu Ayres Gonçalves dos Santos, meu pai. E mandar também aí a torcida colorada amanhã ir pro Beira-Rio, né? Beira-Rio, Beira-Rio e todos à arena. Valeu, obrigado, Evandro, obrigado, Shuneman, obrigado, Maurício. Até segunda-feira, uma da tarde.